da polícia que os sufoca e aí a criminalidade parte, é uma coisa assim que é quase como um ato reflexo, como partir para um tudo ou nada. Então isso não tem, vamos dizer assim, uma lógica que talvez a gente pudesse acompanhar. É claro que os serviços de inteligência tentam trabalhar informações que provêm das mais diversas fontes, informações essas que digam respeito aos diferentes grupos com todas as suas peculiaridades, particularidades e tal, mas às vezes é muito difícil. Muitos falam que o serviço de inteligência da polícia aqui no Rio teria falhado porque não previu essas ações da criminalidade no Rio de Janeiro com uma certa antecedência. O senhor concorda? Olha, eu sinceramente acho que nós enquanto eleitores, enquanto cidadãos, muitas das vezes cobramos coisas das quais a gente talvez não conheça os meandros necessários de preparação e de logística. Então, segurança, assim como muitas outras facetas da atividade profissional da gente em polícia e segurança pública, quando você tem que investir, as pessoas dizem que talvez não seja tão necessário, mas na hora que se precisa do resultado, esse resultado é cobrado você implacavelmente. Então, como eu vejo isso? Eu acredito que alguns indícios tenham surgido como de fato a gente trabalhava com esses indícios. Mas daí, a você ter a mais absoluta certeza de que eles dariam um tiro no pé, porque isso que eles fizeram foi dar um tiro no pé. Eles provocaram a polícia a um ponto em que a reação vai ser para eles por demais custosa. Então, talvez se a gente estivesse falando em termos meramente lógicos, se a gente estivesse falando de pessoas que raciocinam de forma que pessoas normais raciocinariam, eles teriam parado num determinado ponto, não teriam desencadeado, vamos dizer, desafiam o Estado a esse ponto para receber a, vamos dizer, a resposta ou a represália dessa magnitude. Agora, o Escofil, você quer acrescentar alguma coisa? Eu queria sim, porque o controle de movimentação de uma favela pode ser uma atividade complexa, eu acredito. Mas e o controle de um micro-universo como um presídio de alta segurança, que se fala, é um lugar de onde viriam ordens, enfim, um lugar de articulação intelectual. Nesse micro-universo é tão ruim assim trabalhar com inteligência com antecedência? Não. Mas olha, olha só, inúmeros fatores concorrem para que em determinado momento você não consiga trabalhar um presídio brasileiro como é, por exemplo, uma supermax nos Estados Unidos. uma coisa simples, aquele supremacismo...